Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato. Alô Sandra, bom dia! Bom dia ouvintes da Rádio Jacui FM de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Eu, Sandra Cristina, estou chegando para apresentar mais um quadro Recanto Caipira, aqui dentro do programa Menino da Porteira, apresentado pelo amigo Fabrício Solim. Vamos agradecer o carinho e audiência de todos. E dando sequência na história da música Sertaneja Raiz, hoje vamos contar um pouquinho da história da dupla Nilo e Nelo, conhecido como os violeiros das multidões. A Demar Barberato Nilo nasceu em Quatá, no interior do estado de São Paulo, em 20 de dezembro. E a Níbal Barberato Nelo nasceu em Rancharia, também no interior do estado de São Paulo, em 16 de outubro. Iniciaram a carreira artística em 1958, no programa Arraial da Saudade, apresentado por Silvio Toledo na Rádio Bandeirantes de São Paulo. A primeira gravação da dupla foi Meu Ranchinho e Causador do Pecado, pela gravadora Califórnia. Gravaram seis discos de 78 rotações, um compacto e dois LPs. Por motivos desconhecidos, a dupla se afastou do cenário artístico. Bom, meus amigos, hoje contamos um pouquinho da história dessa tão querida dupla Nilo e Nelo. E para ilustrar essa nossa prosa, vamos rodar aqui um de seus grandes sucessos, que foi a música Defendendo a Viola. Vamos agradecer o carinho e audiência de todos, prometendo voltar no próximo domingo com mais um pouquinho da história da música sertaneja raiz. Até lá, um grande abraço a todos. Quando eu repico a viola, é só parma que explode, dá licença minha gente que eu vou entrar no pagode. O pagode é uma arma, potente como um canhão, pra defender a viola quando sofre humilhação. Minha viola é pinho, suas cordas são de aço, sei que você está feliz porque está nos meus braços. Seu repique acompanha, vou bater de um coração, tem um brasileiro lutando pra honrar sua tradição. Viola que simboliza as riquezas do sertão, simboliza o caboclo, o braço firme da nação. Você é viola querida, pode estar bem confiante, pra defender o seu nome eu lutarei como gigante. Já quiseram te trocar por outra deportação, mas os seus bravos guerreiros combateram a invasão. Apresentamos Recanto Caipira, a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato. Bonito por demais, enriquecendo, trazendo a cultura expressa através da moda de viola.